E a gente se despede hoje com imagens da exposição Brazilian Art Impressions que fica em cartaz até o dia 13 de dezembro na prefeitura de Boston, Boston City Hall é uma parceria aliás entre a prefeitura e a HXM Produções então cartaz, obras de vários artistas brasileiros vocês vão reconhecer vários novos comentários lá, não percam é uma ótima oportunidade de prestigiar os nossos artistas que estão vivendo no exterior vai ter Marguerite Matos, Maria Isabel Peixoto, Evaldo Rocha e muitos outros nomes então tentei uma ótima semana e domingo que vem, é claro, a gente se encontra novamente até lá e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.